Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro lançou agora há pouco o Casa Verde Amarela, programa habitacional que vai substituir o Minha Casa Minha Vida e pode beneficiar um milhão de pessoas. O objetivo é regularizar imóveis de famílias de baixa renda, incentivar juros baixos para financiamentos imobiliários e retomar obras que já foram contratadas, mas estão paradas. O programa também vai atuar na regularização fundiária e na melhoria habitacional. Somente na semana passada, o governo federal entregou mais de mil moradias em quatro estados. No total, 212 mil casas já foram entregues e outras 189 mil contratadas e financiadas com recursos do FGTS. Em 2020, o governo federal investiu quase 1 bilhão e 200 milhões de reais em habitação popular. Esse programa que está sendo lançado hoje é um programa vital para o país. E por que é vital para o país? Porque é uma melhora daquilo que já existe e algo fundamental nesse governo é melhorar programas que já existem. Você não precisa reinventar a roda. O que é fundamental? Melhorar a eficiência de coisas que funcionam. O benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, o BEM, foi prorrogado por mais 60 dias. Até agora, o programa conseguiu preservar mais de 16 milhões de postos de trabalho. O BEM é um benefício criado pelo governo para auxiliar os trabalhadores nesse momento de pandemia, complementando a renda naqueles casos em que o profissional teve redução de jornada de trabalho ou suspensão temporária de contrato, possibilidades permitidas também pela medida. O decreto 10.470, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União ontem, em edição extraordinária, estende em mais 60 dias o prazo de atuação do benefício. No total, terão sido 180 dias, seis meses. O presidente falou ontem pelo Twitter, junto ao ministro Paulo Guedes, que a prorrogação do prazo do BEM vai permitir a preservação de 10 milhões de empregos no Brasil. Segundo ele, o país voltou a gerar empregos, mas alguns setores ainda estão com dificuldades para retomar 100% das atividades. Já o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que mais de 16 milhões de acordos desse tipo já foram firmados através do benefício. Do Rio de Janeiro, Igor Santos, para o governo agora. As pesquisas para descobrir fatores ainda desconhecidos da Covid-19 contam com o reforço de 40 hospitais universitários de todo o país. Possíveis sequelas da doença e até a tão esperada vacina estão no foco dos estudos desta rede. São 236 pesquisas sobre a Covid-19 em andamento nos hospitais universitários federais ligados à empresa brasileira de serviços hospitalares. Uma delas é liderada pelo Hospital Universitário de Santa Catarina. No estudo, pacientes que já tiveram a doença em grau leve, moderado ou grave são acompanhados. Isso é muito importante para o manuseio terapêutico dos pacientes pós-doença, melhora o atendimento e a qualidade do atendimento pelo SUS e permite o conhecimento melhor da doença em nível científico e de atendimento ambulatorial e hospitalar. Isso nos permite entender melhor como funciona, como é a doença, quais são os fatores de gravidade, tratamentos e principalmente as nossas investigações pós-alta. Depois desses pacientes, como que eles vão ficar, quais são as sequelas dessa doença. A vacina contra a Covid-19 produzida na China, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, é outro exemplo. O estudo conta com a participação de dois hospitais da rede EBSER, Hospital Universitário de Brasília e Complexo Hospital de Clínicas, no Paraná. E em algumas regiões, as unidades da rede EBSER têm atuado como hospitais de referência ao enfrentamento da Covid-19. A rede EBSER, por ser grande, por estar em vários lugares, permite que nós possamos comparar populações diferentes e entender fatores de complicação. A gente fica por aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até mais!